Música Chefe ONU, Rússia Junta Militar e a Mianmar, ato liberta prisioneiro político Sira. Chefe Organização Nações Unidas, António Guterres, e a NEDISCURSO ABERTURA DURANTE EASIMERASIAN EASICARTA INDONÊSIA, Rússia Junta Mianmar, ato liberta prisioneiro político Sira. Chefe ONU, Rússia Junta Mianmar, ato liberta prisioneiro político Sira, no local da Mata, para a restauração total da regra da democracia. Guterres Ateten, Organização Nações Unidas, continua profunda preocupação no agravamento e a situação política humanitária no direitos humanos e a Mianmar, nação NEDISCURSO ABERTURA DURANTE EASIMERASIAN 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 EASIMERASIAN. A atalha da Paralela Mundial, uma estratégica e a tecnologia NEB diferente, na inteligência artificial, no quadro de segurança contraditório, a Olova Ásia, na nação membro Ásia e a papel e a construção de ponto de entendimento. O objetivo é construir brilhantes de entendimento.